Meu nome é Camila Secon, eu sou representante do Niagara College aqui no Brasil e sou uma aluna graduada pela instituição. Niagara é uma região que fica no sul da província de Ontário. A nossa região é formada por 12 cidades e o Niagara College está presente em duas delas. Uma delas é Niagara-on-the-Lake, que é a região produtora dos vinhos do Canadá e também uma das primeiras cidades do país. E também na cidade de Welland, que tem a pegada industrial da nossa região. A região de Niagara tem mais de meio milhão de habitantes, se tratando de Canadá, é uma região extremamente populosa. Nós estamos então muito perto de Toronto, uma hora e meia de carro, e há 10 minutos também estamos na fronteira mais comercial entre Canadá e Estados Unidos. Do outro lado do rio Niagara está o estado americano de Nova York. A região de Niagara é a casa das cataratas, são mais de 13 milhões de turistas anualmente. É a região mais bonita do Canadá, mas nós também temos dois lagos, o Lago Ontário ao norte, o Lago Irie ao sul. Temos praia de areia, um clima ameno, muitas opções de parque, porque nós somos protegidos pelo Unesco. Além disso tudo, somos uma região de produção não só de uva, mas também de muitos produtos agrícolas, e com muitas terras licenciadas para o cultivo comercial do cannabis. Também somos uma terra de indústria. Temos mais de 620 indústrias, como a Bosch, a Parmalat, a Vale, a GM e a Airbus. Um dos grandes diferenciais da nossa região para o aluno internacional e brasileiro é o custo de vida. Se nós compararmos, então, com vizinhos da região de Niagara, como Toronto, ou ainda grandes cidades no Canadá, o que mais pesa no bolso do aluno internacional é o aluguel. Então, quando nós comparamos, por exemplo, apartamentos de um quarto na região de Niagara com Toronto, chega a ser aí uma economia de até 40%. Então, fica mais leve para a família brasileira, principalmente. Não só o aluguel, mas também atividades de lazer, alimentação, transporte. Os nossos alunos têm o transporte público incluídos no preço do programa, sem se preocupar com isso. O Niagara College é parceiro da ON Education no Brasil. Então, se você ficou interessado pelo nosso college público na região de Ontário, procure a ON Education e tire todas as suas dúvidas sobre estudar em Niagara.